É possível medir a vitamina D na lágrima? É sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Emili Melo nos perguntou através dos comentários de um dos nossos vídeos se é possível medir a vitamina D na lágrima, caso ela queira. Eu fico muito feliz que esse conteúdo chegou em Portugal e isso está alinhado à minha missão de vida, que é levar a oftalmologia de qualidade, informações sobre a oftalmologia de qualidade, a toda a população mundial que tem glaucoma. Obrigado por você compartilhar esse conteúdo. E, Emili, lhe respondendo assim diretamente, a resposta é a princípio não, hoje em 2024. Esse foi um exame que foi adaptado pelo professor Renato Lessa e seus colaboradores para fazer a mensuração da quantidade de vitamina D presente na lágrima e feita a comparação com os níveis sanguíneos dos pacientes que foram estudados. Em relação à sua pergunta, você deixar claro que a sua vitamina D no sangue está baixa, algo que pode ser realmente mensurado hoje é justamente esse nível de vitamina D. Eu entendo que a sua dúvida está intimamente relacionada se essa baixa vitamina D no sangue se também ocorre no seu olho. E a resposta é que provavelmente sim, uma vez que existe uma comunicação do sistema sanguíneo com os olhos. E a nível de vitamina D, quando baixo no sangue, provavelmente vai estar baixo no sistema de produção e no sistema de drenagem. Alguns estudos já mostraram que existe receptor de vitamina D tanto no sistema de produção da pressão, do líquido que dá pressão ao olho, quanto no seu sistema de drenagem. O que demonstra que a vitamina D tem um papel na regulação da pressão intraocular. É bem verdade que esse papel não está completamente elucidado e que provavelmente no futuro existirão estudos que mostrarão como é exatamente esse papel da vitamina D. Por ora, o que os estudos apontam é que pessoas com glaucoma, e que me parece que você colocou que é o seu caso, pessoas com glaucoma costumam ter níveis de vitamina D mais baixos do que pessoas sem essa doença. Isso foi o resultado de um estudo, que eu vou colocar o print aqui na tela. Isso não necessariamente quer dizer que existe uma relação de causa e efeito. Mas vamos pensar juntos. Se você tem um grupo de pessoas que não tem a doença e esse nível da vitamina D está mais alto, o que nós queremos, tendo em vista que o glaucoma é uma doença multifatorial, é que a gente tenha esses fatores parecidos com o grupo normal, sem a doença. E se existe essa diferença, em nossa concepção, ela pode ser corrigida. Como é que se corrige isso? Através de hábitos de vida e através da prescrição de suplementos. Então, converse com o seu médico para saber se é o caso de você fazer a suplementação da vitamina D. Falando um pouco mais sobre essa questão de o glaucoma ser uma doença multifatorial, o fator de risco mais importante para o desenvolvimento dessa doença é a pressão intraocular alta. A pressão intraocular alta quer dizer pressões acima de 21 milímetros de mercúrio. E esse risco de desenvolver o glaucoma é especialmente alto se a pressão é de 25 ou mais. Então, esse é o fator mais estudado. É o fator que, se corrigido, ele é certamente muitíssimo importante para frear o desenvolvimento e o avançar da doença glaucoma. Porém, outros fatores, eles existem. É uma doença multifatorial. O que ainda não está claro pela ciência é qual o papel exato desses outros fatores no desenvolvimento da doença glaucoma e quais são as formas de maneira protocolar que devem ser corrigidos esses outros fatores. Por isso, para cada fator de risco, é importante que você converse com o seu médico para ver o quanto isso pode influenciar no desenvolvimento da sua doença. Sobre essa questão de ser uma doença multifatorial, eu vou citar um estudo que avaliou o efeito da meditação sobre a pressão intraocular. E foi demonstrado que a prática regular de meditação do tipo mindfulness, ou de atenção plena, pode reduzir em cerca de 25% a pressão dos olhos depois de um mês de prática. Então, por exemplo, se o estresse desencadeia um aumento de pressão, que talvez seja esse o mecanismo de melhora, quebra do estresse através da meditação, isso ainda não está completamente claro. Mas é uma hipótese que explica por que a meditação faz baixar a pressão intraocular. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti